O Conselho Municipal de Turismo, em parceria com a Associação Comercial e o Posto de Informação da SEBRAE de Paraguaçu Paulista, está desenvolvendo um projeto para os artesãos da cidade. O objetivo do projeto é de que sejam feitos núcleos setoriais de artesanato na cidade, para preparar os artesãos para possíveis mudanças e capacitar-los para realizarem o artesanato nato. Bom, esse projeto está previsto no Plano Turístico, que está sob avaliação da Câmara Municipal, e vai ser votado nos próximos dias. Dentro desse projeto, prevê a criação de núcleos setoriais, e onde o primeiro deles que está sendo criado é o núcleo dos artesãos. Então, na próxima quinta-feira, às 17 horas, aqui na Associação, já está agendada uma reunião entre o SEBRAE e os artesãos, onde vai ser apresentado o projeto. Eles vão ter algumas lições com o SEBRAE, vão começar a participar de feiras, exposições, e vão se profissionalizar para poder atender a demanda turística do município. Nós fechamos uma parceria agora para que sejam feitos núcleos setoriais do artesanato de Paraguaçu, a fim de capacitar os artesãos. A tentativa é de trabalhar os artesãos em núcleos e preparar para a mudança, ocasionada, por exemplo, para o aumento do turista pela volta do trem, que nós já estamos preparando para o final do ano, e que esses artesãos de Paraguaçu tenham informações suficientes para começar a desenvolver o artesanato nato, aquele artesanato que é do local, que é de Paraguaçu. Então, a casa do artesão já está sendo mobilizada, juntamente com o escritório do SEBRAE, que tem aqui dentro do Palace, em Paraguaçu, e dentro de algumas semanas vai ocorrer um trabalho de sensibilização, feito pela Amanda, que é do SEBRAE de Marília, e aí começam a se marcar as datas para que esses núcleos setoriais passem a acontecer no município. Atualmente, existem em Paraguaçu Paulista aproximadamente 30 artesãos dos mais variados segmentos, que confeccionam cada peça com muito carinho e cuidado. As obras, além de ficarem à disposição na Casa do Artesão, que fica localizada em frente ao Terminal Rodoviário, também são levadas para exposições e eventos que acontecem no município. Paraguaçu Paulista